O piloto de um avião monomotor precisou fazer um pouso forçado em Teresina, no Piauí. O piloto fez uma manobra para não cair numa área urbana. A aeronave caiu em uma lagoa nas proximidades do Encontro dos Rios, ponto turístico de Teresina. O avião monomotor vinha do Pará com destino ao aeroporto de Teresina. Mas a cerca de 5 quilômetros do local, a aeronave apresentou uma pane no motor. O corpo de bombeiros, ao chegar ao local, constatou que a aeronave fez um pouso forçado. No monomotor, tinham duas pessoas, o piloto e o copiloto, que já estavam fora da aeronave, aguardando o resgate. E ele saiu em leis. Foi o hospital só questão de procedimento de acidente aéreo. Conversei com o piloto e relatou que foi um pouso forçado devido à pane do motor. Estava em procedimento de descida quando houve um problema na falha do motor. Conseguiu fazer uma manobra para atirar demais da escada, da área urbana, e jogar na lagoa para amenizar a queda da aeronave. Segundo a polícia, os ocupantes da aeronave foram identificados como o soldado da Polícia Militar do Ceará, Marcelo Nogueira Ramos, e o piloto, Johnny Francisco Alves dos Santos, de 38 anos, que trabalha para um empresário do ramo de soja no Piauí. Os exames clínicos apontaram que eles não sofreram traumas. Apenas a perícia vai poder determinar com precisão a causa do acidente. O caso vai ser investigado.